Ah, não tem o que aconteceu! Ele fez isso comigo! Ai, não é possível, ele não pode descobrir, ele não pode descobrir! Amor, cheguei! Oi, princesa, como que você tá... Ué, o que aconteceu, amor? Que? Mas aconteceu o quê? Amor, você tá toda molhada, parece que a bolsa rompeu! Não, mas eu acho que não estourou não, Rafael! Como que não, Naná? Tá toda molhada, você não tá vendo? Precisa fazer alguma coisa agora, senão você não tem alguém aqui! A gente precisa ir pro hospital rápido, Lana! Calma, meu amor, calma, não é assim não! Não, isso não é tão grave assim, dá pra esperar! Aliás, o médico falou pra mim que é muito mais saudável, ele vem me atendendo em casa! Pode deixar aqui, eu falo com ele! Meu amor, você tem certeza? Eu acho melhor a gente ir pro hospital! Que barulho é esse, Rafael? Vai lá! Talvez seja alguém entrando dentro da casa, vai lá ver! Rápido, Rafael, rápido! Vai, meu amor, rápido! Eu tô com medo! Oi, tá dando certo! O plano começa agora! Ai, meu Deus, e agora? Oi, garotinha, como que você entrou aqui na minha casa? O que que você tá fazendo aqui? Desculpa, moça, só queria ajudar meu irmãozinho! Tá, mas me explica porque você tá correndo dentro da minha casa assim? É porque a mulher que tá lá fora quer comprar o bebê da minha mãe! E eu jamais vou permitir isso! O que que você tá falando, garotinha? Não tá batendo nada o que você tá falando! Ela tá grávida! Ela não tá grávida! Isso é uma farsa! Flores, flores, venham comprar flores, flores! Venham ver as lindas e cheirosas flores! Olha só, tá vendo aquela moça ali, ó? Ela tá grávida! E ela tem jeito de tá precisando muito de dinheiro! Eu tenho certeza que ela não vai dar conta de cuidar dessa criança! Vem! Flores, flores! Deseja comprar flores, moça? Não, eu não quero flores! Eu quero o seu bebê! Meu bebê? Não! Meu filho não tá à venda! Vamos analisar bem! Você não tem condição financeira e nem idade pra cuidar dessa criança! Eu acho que você não entendeu, mas eu vou repetir pra você! O meu bebê não tá à venda! Ai, querido, independente do que você me disser, eu quero essa criança! Eu vou levar ela! Vamos fazer um seguinte, eu vou te dar parte do dinheiro agora e o restante quando ele nascer! Tenha certeza que será uma quantia exorbitante! Não tem como você negar essa oferta! Por favor, vá embora! Se retire daqui! Eu não quero mais conversar com você! Eu também não quero o seu dinheiro! Eu não acredito que é isso que você quer pro seu filho! Viver aí na miséria? Assim como você? Eu vou fingir que nem ouviu o que você disse, tá? Esperem, moça! Esperem! Ouça primeiro a minha proposta! Pense bem, você não terá que se preocupar com mais nada nessa sua vida! Eu vou te provar tudo o que eu tô falando! Você não vai precisar te preocupar nunca mais com dinheiro! Olha aqui! Vai! Aceita! É o melhor que você vai poder fazer pelo seu filho! Senhora, a gente não precisa disso! Garotinha, fica na sua! Não se meta em conversas de adulto! E você aceita ou não! Tá? Nós encontramos daqui dois meses! Foi mais fácil do que o meu filho! Mãe, você não pode me entender meu irmãozinho! Ele não é um objeto! Isso é uma pessoa! Quando você crescer, você vai entender a vida adulta, minha filha! Nem sempre é fácil! Olha só! A mamãe nunca conseguiu dar nada que você sempre quis! Um brinquedo bom, uma escola boa, comida direito! Mas eu prometo pra você que a partir de agora a gente vai conseguir! Minha esposa, eu jamais farei uma coisa dessa! Então eu vou te pedir encarecidamente! Sai da minha casa agora! Mostra, por favor! Acredita em mim! Olha, garotinha! Se você não sair, eu vou ter que chamar a polícia pra tirar você daqui! Tá, tudo bem! Eu vou resolver isso sozinha, tá? Meu Deus do céu! O que será que essa criança tá falando? Olha só! Eu preciso dessa criança agora! Eu não quero saber se essa criança está pronta ou não! Isso não me interessa! Eu quero ela agora! Se não, esse dinheiro não vai mais pras suas mãos! Meu bem! Você tá melhor? Não, meu amor! Não tô bem! Mas e aí? O médico não disse que ia vir aqui em casa? Calma, meu amor! Ele disse que vai vir sim! Tá tudo bem! Não se preocupe! Tá! E o que foi que ele falou? Você, meu amor! Até parece que é você que tá tendo filho! Calma! Relaxa! Respira! O médico já está lento! Não assim, meu bem! Fica calmo! Calma, meu bem! Respira comigo! Não, não, não! Tira a mão do neném! Talvez pode ser perigoso! Só respira! Relaxa e respira! Respira! Relaxa! Que tudo verá certo! Eu não vou deixar que nada de ruim acontecer com a minha mãe! Ai, mas cadê essa mulher? Até agora, nada! Mãe, mãe! Você não pode fazer isso, por favor! Ainda tem a senhora mudar de ideia disso! Nossa, mas quanta demora, hein! E essa garota, hein! Eu já falei pra ela não ficar atrapalhando a gente! Você não já pegou dinheiro? Agora não tem mais volta! Alô? Alô? Ué! Nossa! Parece que estão me discutindo! Escuta aqui, criança animada! Show! Vai pra lá! Anda! Vem pra você! Vem comigo! Vamos tirar essa criança! Mostra, por favor! Só me escuta uma vez! Você de novo aqui, garotinha! Já mandei você embora! Olha só! Meu filho tá quase nascendo! Você vai me atrapalhar! Mostra, olha! Só me segue! Vem! Mas o que que tá acontecendo aqui, Lana? Você pode me explicar? Vamos, Lana! Eu preciso de uma explicação! Calma, meu amor! Eu posso te explicar! Lana, você acha que eu sou besta? Você vai continuar mentindo pra mim? O que que significa isso aqui, ó? Vamos, Lana! Eu te imperado nesse tempo todo! Me perdoa, meu amor! Não foi pelo nosso mal! Sim pelo nosso bem! Você quer saber de uma coisa? Eu vou chamar a polícia agora pra você e pra essa medicazinha aí! Puta aqui! Eu fiz meu trabalho, recebi por isso! Agora tchau, tá? Ei, doutora! Espera aí! Espera que eu também vou! Meu moço! O que eu te disse era verdade! É! A Alma devia ter escutado! Eu agi na impossibilidade e devia ter escutado ela! Eu agi na impossibilidade pra dar um futuro melhor pra ela, mas eu sei que foi errado! Olha, moço! Eu entendo você perfeitamente! E sua filha, ela é muito esperta! Olha, no começo eu até recusei, tá? Mas quando eu vi aquela quantidade toda de dinheiro, eu pensei na minha filha, em dar um futuro melhor pra ela, em dar melhores condições pra ela e eu não pensei duas vezes e aceitei! Pessoal, não se preocupa, tá? Eu realmente vou ajudar vocês! Não, não precisa! Eu já causei sofrimento demais pro senhor! Pessoal, eu já decidi! Eu vou realmente te ajudar! Fique com esse dinheiro! Ele também vai te ajudar no nascimento dessa criança! Assim que possível, posteriormente eu vou te ajudar mais! E olha só, eu faço questão de arcar com as suas despesas! Viu, minha princesa? Agora a gente vai ter dinheiro pra pagar o nascimento do seu irmãozinho! Tchau! 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 Tchau!